Amém. 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 Estamos recebendo orações para o festejo de Santo Antônio. Está à venda, hábitos de Santo Antônio, no valor de R$ 5,00. O primeiro prêmio será de R$ 200,00. O terceiro e o segundo de R$ 300,00. Interessados, procuram contigo disso. Convidamos a nossa comunidade a participar das trezeiras de Santo Antônio, que está se realizando e vai até o dia 13 deste mês. Começando às 18 horas, aqui na nossa catélica. Temos venda de manches e hoje temos o final de margem. Agradecemos a nossa comunidade, a comunidade de hoje, que é a comunidade Nossa Senhora da Conceição. Amém. Agradecemos também ao nosso Pato de Céu Grande.